Eu acho que é inevitável, tá? Eu acho que sim, é inevitável. E eu não gosto. Também não gosto. Porque eu acho que é o fim da privacidade de uma vez por todas. O dinheiro de papel, ele preserva algumas características que elas são muito positivas, apesar de ser dinheiro do Estado, impressora sem limite e tudo mais. Mas a cédula de papel, ela preserva algumas características importantes. Ela preserva a possibilidade de você fazer uma transação financeira com total anonimato. Se eu estou fazendo uma transação contigo de R$50, eu te entrego R$50, eu não preciso perguntar teu nome, tu não preciso saber o meu nome também. Então a privacidade, ela se mantém. A irreversibilidade, porque a não ser que alguém faça uso da força para reverter uma transação feita em papel moeda. Do contrário, uma transação de dinheiro de papel, ela é irreversível. E por fim, a não necessidade de um intermediário no meio do caminho. A gente faz uma transação direta. Essas propriedades, essa era a palavra que eu estava procurando, não estava encontrando. Essas propriedades, elas não eram possíveis no meio digital antes do Bitcoin. no meio digital, tu perdia todas essas propriedades. Porque tu tinhas lá uma processadora de pagamento ou um banco no meio do caminho que não te permitia a privacidade, que não te permitia a irreversibilidade, que não te permitia também a não necessidade de um intermediário. A ICBDCs, elas vêm para tirar de uma vez por todas o dinheiro de papel de circulação. Não, isso vai acontecer. E aí, bicho, acabou a privacidade, cara. E aí algumas pessoas podem dizer assim, ah, putz, mas por que você está se preocupado com isso? Por acaso é um bandido? Você comete algum crime? Por que você está se preocupado com isso? Cara, porque eu quero manter o meu direito de transacionar valor com privacidade. Hoje, por exemplo, eu posso, por exemplo, utilizar dinheiro de papel para comprar Bitcoin. Consigo fazer isso. Não é recomendado fazer isso. você fazer uma transação P2P com dinheiro, a não ser que você conheça a pessoa e tudo mais. Mas eu posso fazer. A partir do momento que o dinheiro de papel não estiver mais em circulação, eu estou usando Bitcoin como exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro produto. A partir do momento em que o dinheiro de papel desaparece, o governo pode decidir que não. Você não pode comprar Bitcoin. Você não pode comprar carne vermelha. Sei lá. Não pode mais comprar carne vermelha porque isso está degradando demais o meio ambiente. Eu não estou julgando, tá? Estou só usando como exemplo. Porque está degradando demais o meio ambiente e a gente não quer mais. E a gente sabe exatamente como que você gasta. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque eu estou usando exemplo como carne vermelha. Aí um vegetariano, um vegano pode dizer assim, não, é isso aí mesmo. Vamos lá CBDC. Mas pode ser o contrário também. O cara pode falar assim, só pode comer carne vermelha. E aí, vegetariano? Entendeu? Então assim, a gente está colocando a nossa liberdade em risco quando a gente abre mão de privacidade. O Benjamin Franklin tem uma frase famosa, que é a seguinte, quem abre mão da privacidade por segurança não merece nem privacidade nem segurança. E eu acho que é um pouco isso. Os caras podem, por exemplo, determinar o seguinte, a gente precisa que a economia gire. Então você que tem dinheirinho guardado, trata de gastar. Se você não gastar, vai deixar de ter validade. Porra, isso é grave? Sabe? Tu não tens mais a liberdade de tratar o teu dinheiro como tu quer. Porque o teu dinheiro é o teu tempo de vida que tu gerou valor de alguma maneira e tu trocou por dinheiro de papel. Ah, putz, estou trabalhando esse final de semana. Porque vão me pagar e tal, porque eu quero esse dinheiro para eu, sei lá, viajar com a minha família e tal. Eu estou trocando o meu tempo de vida por dinheiro. Aí o Estado pode decidir o que eu faço com o dinheiro, significa que ele está decidindo o que eu faço com o meu tempo de vida. Então eu não gosto da ideia das CBDCs, mas eu não sou ninguém, né? Obviamente. Dane-se o que eu acho, elas vão vir, elas vão acontecer. É aquela velha ideia de criar dificuldade para vender facilidade, né? A gente teve aí pandemia, teve aí uma campanha bastante forte contra as cédulas de papel, por conta do vírus e tudo mais. Então tu bota medo nas pessoas para oferecer uma solução conveniente. Então, não estou falando que o dinheiro de papel é maravilhoso, né? Só que uma CBDC tem absolutamente os mesmos problemas do dinheiro de papel, só que sem as poucas, os poucos benefícios do dinheiro de papel, que são esses que eu citei aí anteriormente. Então elas vão vir, elas são inevitáveis, e aí eu acho que o Bitcoin se torna um ativo ainda mais valioso. É mais um motivo para o Bitcoin ter mais valor, porque no Bitcoin esses caras não conseguem tocar, não sei que eles usem força, soltem bombas em pulos de mineração, comprem máquinas para tentar tomar a rede e tudo mais, ou com narrativas, ESG, ordinal da manhã, imagens obscenas na blockchain do Bitcoin. é isso, então não gosto da ideia das CBDCs, mas elas são inevitáveis.